Oi, meu nome é Sara, eu tenho 21 anos, faço design na Pan-Americana, estou aqui na Casa Fora do Eixo, na parte de design, fazendo tipo um estágio. E amanhã começa o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, e eu vou estar colaborando, fazendo tipo uma cobertura, contando o que eu estou sentindo ao assistir os filmes. Eu vou participar durante 3 dias do Curta, e vai dar um total de 11 horas, acho que vai ser muito massa, porque eu gosto pra caramba de filme, assisto filme a minha vida toda, todos os dias, toda hora. E é isso aí, acho que vai ser massa demais, a gente vai colaborar pra caramba com a gente.